Estamos no ar com o programa Encontro. A informação levada a sério. Acompanhe a partir de agora no nosso programa. Entrevistas, informações em tempo real, entretenimento e muito mais. Apresentação Edilson Souza. É com você Edilson. Olá, esse é o programa Encontro e eu sou Edilson Souza. E hoje, dando continuidade à nossa série de entrevistas, estou aqui recebendo no estúdio hoje o pré-candidato a vereador Isaac. Isaac, seja bem-vindo. Obrigado, Edilson. Valeu, Edilson. Olá, famílias de Bom Jesus. Eu sou o Isaac Gomes de Aguiar, conhecido popularmente como Professor Isaac. E como o próprio nome já diz, Professor Isaac, a minha profissão é professor. Trabalho na escola Nossa Senhora de Fátima. Moro aqui em Bom Jesus, Tocantins. Nasci e me criei aqui, sou natural daqui. Sou casado, amo muito a minha esposa. Conheço praticamente quase todas as pessoas daqui de Bom Jesus, Tocantins. Isaac, você já tem aproximadamente 37 anos, é isso? 37 anos, isso mesmo, Edilson. Bom Jesus tem 32. 32 anos. E de emancipado. Então você viu também o crescimento da cidade. E com certeza. Já tem muitos alunos aí que já certamente concluíram o ensino médio que passou por você. Já, com certeza. Então você tem dado essa contribuição, mas o que motivou você a colocar o seu nome à disposição como pré-candidato a vereador? Bem, Edilson, o que mais me motivou foi o chamado dos amigos e das famílias daqui de Bom Jesus, Tocantins. As pessoas chegavam até mim e falavam assim, Isaac, está na hora de você dar sua contribuição no legislativo de Bom Jesus. Que tal você concorrer uma vaga no legislativo? Está na hora de você dar sua contribuição na política. Então foi isso que me motivou, o chamado das pessoas, as pessoas querendo que eu me colocasse à disposição para disputar uma vaga no legislativo. Então esse chamado das pessoas eu resolvi atender e estou aqui à disposição agora das famílias de Bom Jesus para concorrer uma vaga no legislativo. E você também é pedagogo, tua formação... Sou pedagogo. É pedagogo. O pedagogo no grego é aquele que cuida. Exatamente. O professor tem essa missão, além de cuidar, até porque a educação no Brasil, ela nos passou de forma cultural, que às vezes nós temos os nossos filhos e em casa a gente não dá aquela devida atenção e passa essa responsabilidade para o professor. Exatamente. E você além de passar conhecimento tem que trabalhar a educação do aluno, o bom costume. Com certeza. E também o caráter do aluno. Exatamente. E na política, isso vem a somar muito na política também. Com certeza. Para dar essa contribuição. E se você for eleito, o que o eleitor pode esperar da sua verença? Bem, com a permissão de Deus e com o apoio dos eleitores de Bom Jesus Tocantins, se eu chegar lá, quero dizer para o povo de Bom Jesus Tocantins que eu quero ser um profissional presente e atuante. Não só apenas fiscalizando, mas sim também fazendo requerimentos para trazer projetos e emendas parlamentares para dentro de Bom Jesus Tocantins. Porque o papel do legislador não é apenas fiscalizar, mas ele pode também visitar famílias, andar os quatro cantos da cidade para conhecer o que está precisando na cidade. E esse é o papel que eu quero desenvolver. Eu não quero apenas fiscalizar. Fiscalizar, sim. Mas também quero fazer projetos, quero fazer requerimentos para conseguir projetos para trazer aqui para dentro da nossa cidade para melhorar a vida do povo de Bom Jesus. Isaac, mas tem uma reclamação de Brasil afora. O eleitor confia num candidato, elege ele, e quando ele chega lá, eles vão para a base de um prefeito e geralmente eles acabam virando assessores do prefeito. Qualquer modelo. Com você vai ser diferente? Porque o candidato tem que entender que quem colocou ele no poder foi o povo. Então ele está ali a serviço do povo. Então o meu objetivo é defender os interesses do povo. Quero sim trabalhar junto. Se o candidato a prefeito tiver excelentes projetos que sejam para o bem da comunidade, estarei ali para apoiar. Mas em primeiro lugar, defender sempre o povo. Isaac, na sua visão, o que falta na atual Câmara de Vereadores? Bom Jesus, que você sendo eleito, você vai dizer, olha, isso aqui é inexistente aqui na Câmara e que se você for eleito, você vai fazer diferente. Bem, não vou dizer assim realmente o que falta, mas eu quero dizer assim o que precisa ser feito. Se caso eu chegar lá e for eleito, é como eu já te falei anteriormente, quero ser um legislador presente. Quero poder visitar as famílias, ouvir todas as famílias, ver realmente o que a comunidade necessita. Porque não é apenas fiscalizar. Não vou apenas fiscalizar, mas sim quero visitar. E sim contribuir com o crescimento e o desenvolvimento através de requerimentos para trazer melhorias para dentro da nossa cidade. A gente sempre fala assim na Câmara e às vezes nós não queremos aqui dizer nem falar mal dos vereadores, que não é o objetivo aqui do programa. Mas nós temos um vereador na Câmara, o vereador Rogério Cobre, e ele pegou o mandato dele e colocou à disposição da população. Eu até digo que o Rogério é uma figura que as pessoas têm que se espelhar nele devido à experiência dele. Você acha que é possível ser um outro Rogério? Olha, não sei se é possível ser um outro Rogério, mas assim, posso dizer que posso seguir os passos do vereador Rogério Cobre, pois vejo que o vereador Rogério Cobre é um vereador atuante, sempre disposto a trabalhar em prol do bem da comunidade de Bom Jesus Tocantins. Como profissional também posso falar muito bem dele. É um excelente professor, excelente profissional, desempenha um trabalho maravilhoso dentro da Escola Estadual Maria Silvia dos Santos, aqui no município de Bom Jesus Tocantins. E como legislador, então, a gente vê através das redes sociais o trabalho e o empenho que ele tem em demonstrar o que ele está fazendo em prol da comunidade de Bom Jesus. Ali até porque dois anos atrás o nome do Rogério era coagitado até para compor uma chapa majoritária para disputar isso. É um cara que tem um reconhecimento da comunidade. E sem falar, eu sempre digo, ele me alfabetizou. Muito bom. Você vê quanto tempo a gente já se conhece na estrada. Agora, Isaac, nós temos dois grupos políticos. O do atual gestor, titulado executivo, e o grupo do doutor Sidney Moreira. O que motivou você? O que fez com que você fosse para o grupo de Sidney Moreira? Olha, eu vejo assim, o que mais me motivou, que eu quero falar logo de início, é que antes de 2009, Bom Jesus era uma cidade apagada. Não tinha reconhecimento. A partir de janeiro de 2009, quando o doutor Sidney assumiu a prefeitura de Bom Jesus, com o trabalho e o respeito que ele tem pelo povo, Bom Jesus deu uma alavancada. O doutor Sidney trouxe o progresso e o desenvolvimento para Bom Jesus Tocantins. E sem falar que durante os oito anos de mandato, ele nunca atrasou o mês o salário do funcionário público. Então, isso demonstra respeito e comprometimento com a população. Por isso é que eu apoio o doutor Sidney Moreira. E na minha visão, eu vejo o doutor Sidney Moreira como, na história política de Bom Jesus Tocantins, já foi o melhor prefeito atuante dentro desta cidade. Ele reescreveu a história do município. Havia uma coisa, vocês que estão muito tempo no serviço público, sabem que aqui não recebia. Isso, exatamente. O doutor Sidney honrou os oito anos do mandato dele. Honrou sem faltar um mês com todo o funcionalismo público. Isso demonstra comprometimento com o funcionalismo público. Os prefeitos anteriores atrasavam salários, ficavam sem pagar o funcionalismo público. E no doutor Sidney não foi assim. No mandato, o doutor Sidney Moreira, junto com a sua equipe, fez um trabalho exemplar. Além, sem falar nas obras, né, Edilson? Que ele também concluiu aqui muitas escolas, pavimentou muitas ruas. Ou seja, deu uma organizada na cidade. Levantou o moral da cidade. Conversando com a assessoria dele, eles tinham feito um levantamento, a Lei 2015, por ali, que era 30 quilômetros de pavimentação, um projeto que ele tinha que pavimentar a cidade toda. É 30 quilômetros e ele conseguiu pavimentar quase oito quilômetros. Isso nos oito anos de mandato, com muito recurso escasso, com o governo do Estado contra, enfim. As dificuldades. O Brasil atravessou naquele período uma crise. Crise. E ele conseguiu. E eu acredito que essa sintonia com você no parlamento e ele no executivo é uma parceria perfeita. Ah, com certeza. Você lá no legislativo e ele no executivo. Isso, a gente está aqui para trazer o melhor para a comunidade de Mojins e Tocantins. E a você que está chegando no programa Encontro de hoje, o meu convidado, Isaac, pré-candidato a vereador na base de doutor Sidney Moreira, aqui falando um pouco para você conhecer um pouco melhor. Isaac, eu gostaria de lhe dar 30 segundos para você olhar para dentro daquela câmara e passar um recado ao povo de Bom Jesus. Bem, primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar aqui com você, Deus, dando a nossa contribuição, agradecer as famílias de Bom Jesus Tocantins e agradecer a você, telespectador. Muito obrigado por tirar um pouco do seu tempo para nos ouvir. E eu espero que essa conversa aqui você possa fazer uma reflexão. E a partir dessa reflexão você possa escolher, porque é você que vai decidir o futuro político de Bom Jesus Tocantins. Muito obrigado. Bom, Isaac, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. Obrigado por ter aceitado o convite e agradecer os nossos colaboradores. E agradecer a você que me brindou com a carinha da sua audiência. E eu vou ficando por aqui até o nosso programa. Valeu, Deus!